Muito bom dia, me chamo Adelazio Prado, estou aqui em representação do Banco BAE, na Semana Digital em Luanda. Hoje o tema incide-se no website, que é onde eu trabalho também a maior parte das vezes no banco, no Banco BAE. Como novidade, tivemos hoje, para mim, foi o Instapage, que acho que é uma ferramenta bastante útil, puxando para a vertente do banco, para promover os seus produtos, serviços, onde poderemos trabalhar em diversas ferramentas. Portanto, há sempre bastante produtivo e estou a gostar imenso de catar presente.